Samba Samba, que zumba não há Bota pra quebra, mostra a sua raça E sua cultura Quem zumba não sabe sequer o que é que não há Você saiu do tronco, do tronco Que hoje faço meu tamão Eu corro esse chão E com ele não mando Com esse tamão Faço o instrumento da nossa canção Tirando do pé Para a palma da mão Tirando do pé Para a palma da mão Deixa de lamento Esqueça o sofrimento Negro você tem Falou Lalaue Deixa de lamento Esqueça o sofrimento Negro você tem Valor Sabeia meu Deus Sabeia na roda de samba Meu Deus, Sabeia Sabeia que sua, que zumba, que zumba não há Bota pra quebra, mostra a sua raça E sua cultura Quem zumba não sabe sequer o que é que não há Vamos lá, vai! Sabeia na roda de samba Que zumba não há A meia que zumba, que zumba, que zumba, que zumba Oh meu Deus, Sabeia na roda de samba Mas pra sua raça e sua cultura Quem zumba não sabe sequer o que é que zumba Você saiu do tronco Do tronco Que hoje faço o meu tamão Eu corro esse chão E com ele não bando Com esse tamão Eu faço o medo da nossa canção Tirando do pé Para a palma da mão Tirando do pé Para a palma da mão Deixa de lamento, esqueça o sofrimento Negro você tem valor, lalauê Deixa de lamento, esqueça o sofrimento Negro você tem valor, sameia meu mesmo Sameia na roda de samba, meu Deus do reino Sameia que sua, que zumba, que zumba não há Bota pra quebrar, bota pra quebrar Vamos lá rapaziada, vamos meu povão Salve a África, salve a Bahia, mãe de Neninha do Cantuário Salve Zumbi, canta zumba, grande José do Patrocínio A minha mãe escala Anastácia Vamos lá rapaziada, salve a Bahia, mãe de Neninha do Cantuário Salve a Bahia, mãe de Neninha do Cantuário Lalauê Deixa de lamento, esqueça o sofrimento Negro você tem valor, lalauê Salve os pretos velhos, salve as nossas crianças E esse povão que dá força no pagode Lá 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 rée, oh sizi mais Lá 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 rée, oh Tá? Deixa de lamento, deixa eu dizer Obrigado.